Nós vamos continuar a estratégia de ontem, que nós já terminamos o texto sobre a humanização. A aula de hoje vai ser o seguinte, a gente vai terminar de discutir aquele texto que a gente falava ontem. E aí tem os exercícios que nós vamos fazer no portal. Prontinho. Quem ontem teve algumas participações, só que assim, as participações de vocês também valem nota. Sabe aquela nota do caderno que a gente combinou lá no início? Como não tem como? Tem, mas é bem mais complicado avaliar o caderno. Na minha disciplina, a gente vai avaliar a participação de vocês e algumas atividades. As atividades do portal incluem nessa nota do caderno, porque vocês têm que fazer as atividades lá no portal. E eu consigo ver quem fez as atividades, quando que fez, quantas vezes entrou. A gente consegue ver tudo isso aqui da escola, por isso que a gente fica cobrando. Ontem nós falávamos sobre a humanização na assistência de enfermagem. Quem quer falar um pouquinho sobre o que é a humanização? O que é que nós temos que fazer? Nós falamos da desumanização também. Quem se candidata a abrir o microfone e falar. Eu, no meu ponto de vista, do que eu entendi, é que humanizar é tratar o paciente bem. Tratar ele com carinho, acolher ele naquele momento que ele está muito frágil, está doente. Então, assim, tem vezes que ele quer só que a gente escute ele, né? Então, tratar ele muito bem, acolher ele. Olha, vai dar tudo certo. Se precisar, eu estou aqui. Então, eu acho que é assim, do meu ponto de vista, né? Humanizar. E o outro lado é aquele profissional que é muito seco, né? Não está nem aí, a pessoa chega ali, faz só o trabalho dela ali com a cara fechada e pronto. que é o desumanizar, né? Então, eu acho que é meio por esse lado aí. É isso mesmo, Adelio? Se você concorda com a Lilia? Ou o seu entendimento de humanização e desumanização é outro? Está falando comigo? Sim, com você. Se ele me permite que chegue, se não quer ouvir ninguém... Ah, esse questionamento aí... Só um minutinho. Eu vou ouvir o dos outros, eu não. Se lá, que todo mundo... É, um de cada vez. Fala, Adelio. Esse questionamento que a Lilia falou sobre humanizar é muito complexo, né? É parte do profissional. Se ele está para oferecer na parte humanizar, né? Para o paciente, várias intenções, né? Se o paciente está exigindo que ele perceba que ele pode transparência para ele, o que ele necessita seria de bom agrado para o profissional da área da saúde. Tanto técnico, enfermeiro, até médico. E na parte desumanizar, infelizmente, no meio profissional na área da saúde, muitos aí deixam a desejar, né? Tratam como se um paciente não significasse nada, etc e tal. É, é mais ou menos por aí, né? Nós comentamos que humanizar é apenas ser humano, tratar o outro como ser humano. E aí, continuando o texto, a gente passa para a humanização na UTI. Lá na UTI, os pacientes estão em coma. Coma induzido, realmente em coma. Eles estão sedados. E lá tem como? Tem como eu fazer um papel humanizado? Prestar uma assistência humanizada? Mesmo que o meu paciente está em coma, ele está inconsciente, eu consigo, eu preciso fazer essa assistência humanizada lá dentro? Sim. E como que eu vou fazer, Gisele? Vai cuidar dele como se ele estivesse, como se ele estivesse te ouvindo, como se ele estivesse te vendo, como se ele estivesse normal. Porque talvez ele não está, talvez ele está inconsciente, tudo ali, mas só da gente cuidar dele com carinho, vai trazer um grande benefício para ele. Tem que tratar ele como se ele estivesse normal. Independente dele estar inconsciente, dele estar em coma, ele ainda é um paciente, ele ainda não está morto. Esse é meu ponto de vista, né, professora? Tá certo. É isso mesmo. E ele é... Ele é... Ele não fala, mas ele ouve tudinho. Tudo. Bem lembrado. O paciente em coma, ele ouve tudo. Professora? Ouve tudo. Ouve. Minha mãe ficou em coma quando eu nasci, né? Aí ela falou que ouvia tudo. O que ele ia fazer, deixar de fazer. Ouve tudo, tem até relatos de paciente que acorda, quando acorda pergunta, e você? Você casou? E aí, você resolveu aquele negócio? Porque as pessoas estão tão acostumadas a conversar perto do paciente. E é humano você conversar, falar para o paciente. Mesmo que ele está inconsciente, você fala, nossa, seu João, hoje lá fora está um calor, você nem imagina. Nossa, mas sabe o que aconteceu? Descobrir a vacina da Covid. Sabe? Mas coisas boas, né? A gente não vai falar que, nossa, lá fora está uma pandemia, está uma loucura se eu fosse, o senhor nem acordava. Porque aqui está melhor. Não, mas é bem assim. A gente vai chegar e vai contar para ele as coisas boas. Olha, hoje é Natal, né? A sua esposa veio, seu filho veio. Tem que contar tudo. E aí, quando o paciente acorda, ele lembra de tudo isso. Antigamente, acreditava que as pessoas em coma não ouvia. Mas aí, agora, a gente já sabe que isso caiu por terra, né? Que os pacientes em coma, eles ouvem sim. E a gente já falou sobre isso, né? Que a Ivonete lembrou. Que o paciente, o último sentido que nós perdemos é a audição. Então, em coma, nós temos a audição. Não. No Brasil, não. A eutanásia no Brasil é proibido. É proibido por lei. Mas se ficar em coma, aqui no Brasil, anos, aí eu deixo o aparelho ligado, né? Porque enquanto tem vida, enquanto tem vida, quando é provado que tem vida, nós temos que estar lá cuidando. Precisa todos cuidar. Na França, também é proibido. Lá, só fazem quem tem dinheiro. É, lá se pagar, eu não sabia. Lá, o aborto é proibido. Mas a eutanásia é proibida. Mas a eutanásia é proibida. E na oncologia? Na oncologia, a Solange falou com vocês, né? Porque ela falou pra vocês sobre o atendimento paliativo. O paliativo, assim, não é que ele só acontece na oncologia, não. Mas na maioria das vezes... Segura aí, segura que eu vou pegar a roupa dele que tá fazendo filme. É mais na... Isso, pelo amor de Deus. Cadê a mão dele? O que é que nós podemos fazer na oncologia que é humanizado? Pra melhorar essa parte, esse final da vida. Essa fase terminal. Realizar a maioria dos desejos do paciente? É o primeiro. A dedicação é só ele, centrada só nele. Sim, se eu conseguir dedicar somente a um paciente, é melhor. Gisele, o que foi a sua pergunta? Realizar a maioria dos desejos dessa pessoa. Sim, também, né? É importante realizar algo. Vamos dizer, assim, os últimos desejos, né? Das pessoas. Porque eu vou forçar... É humano eu ficar forçando o meu paciente a comer o que ele não quer? A fazer o que ele não quer? Não, o senhor agora tem que ficar sentado. Tá certo que nós não vamos deixar o nosso paciente só deitado porque ele quer. Porque isso também... Isso... Provoca pneumonia. Pacientes que ficam só deitados e desenvolvem pneumonia. Então, não pode. Nós temos que... Nós temos que... Que cuidar dessa parte. Sentar... Não deixar o paciente... Infundir a dieta no paciente deitado porque pode não respirar. Mas também eu não preciso obrigar ele a ficar sentado 12 horas. Por quê? Se não tem porquê, ele não está confortável, também não precisa. Aí entra nessa parte de fazer as vontades do paciente. Respeitar as vontades do paciente. Respeitar as vontades dele em relação à religião, que nós falamos ontem também. É ser humanizado, né? É ser humano. Agora nós vamos... Deixa eu abrir aqui o outro arquivo. E aí nós pensamos na instituição que eu trabalho. Qual que é a importância da humanização na instituição que eu trabalho? Em um hospital, é importante a gente trabalhar humanizado? Muito. E por que é importante nós trabalharmos humanizado no hospital? Porque ali é um ser humano, né? Que está cuidando, que você está tratando de um ser humano, né? Quem mais? A pessoa que está ali já tem problema. Doente, está com dor. E se você trazer com mais carinho, com mais respeito, atenção só para ele, Ele vai aliviar um pouco, esquecer aquele problema e passar a dedicar-me com alegria. Vai superar o problema. Esquecer. O tratamento, ele vai ser mais eficaz quando ele for humanizado? Vai trazer maiores resultados quando o tratamento for humanizado. Os resultados vão ser maiores, vão ser mais eficazes. Às vezes nós vamos conseguir... A estrutura mais rápido. Né? E a satisfação do paciente também. A satisfação do paciente interfere muito no tratamento dele. Porque é o psicológico. O psicológico, ele... Ele comanda todo o nosso ser. Em um psicológico abalado, causa vários tipos de doenças, né? E para o paciente, qual que é a importância do atendimento humanizado? O professor. Oi. Por isso que humanização é uma habilidade que os profissionais de saúde têm que ter. E saber ouvir, aconselhar, respeitar as opiniões dos pacientes para que eles tenham um bom tratamento, né? Isso. É bem isso mesmo. E aí, Antônio, por que você acredita que a humanização, ela é importante para o paciente? Não. Oi. Antônio. Oi. Por que você acredita que a humanização é importante para os pacientes? Obrigada. Obrigada. Não entendi, professora. Está cortando aqui. Ah, tá. Vou colocar lá no chat. Mas por que que você acredita que a humanização é importante para o paciente? A humanização... Porque a gente sendo humanizado, dando humanização para os pacientes, eles se sentem mais seguros. Vai melhorar o tratamento, vai melhorar o tratamento dele, a doença dele, vai ajudar? Vai. Vai contribuir bastante, né? E vai ficar mais fácil, se o seu atendimento for humanizado, vai ficar mais fácil para o paciente ficar ali no hospital. Ali no hospital já é um ambiente... Um ambiente desconhecido, não é um ambiente desconhecido, não é o lugar dele, não é as coisas dele. Toda hora tem uma pessoa diferente. Às vezes, na maioria das vezes, na maioria das vezes, ferindo a intimidade do paciente, né? Porque a gente... Acontece que a gente faz isso mesmo. Às vezes, a gente tem que... Não deixa... Interfere muito na privacidade. Uma vez que o paciente está dentro do quarto, às vezes ele está com outro, é um plano de saúde, é um SUS, é uma pessoa que não tem condições de pagar um apartamento. Ele não vai ter a mesma privacidade que ele tem em casa. Então, tudo isso para ele vai estar ruim. Se nós conseguirmos fazer um atendimento humanizado, nós vamos diminuir esses pontos ruins do hospital. E aí, nós vamos fazer com que o paciente sinta-se melhor, mais acolhido. E isso vai contribuir na permanência dele. Que vai diminuir a permanência do paciente no hospital. E aí, a gente pode dizer que a humanização é importante para o hospital, por isso também. Consequentemente, o paciente vai melhorar mais rápido, ele vai embora mais cedo. O paciente também, né, professora? Ele não busca só solução. Ele quer também alívio e conforto, né? Isso. Por isso que, às vezes, a gente tem que se colocar no lugar do paciente, né? A gente tem que ouvir os pacientes, né? Isso, Antônio. Ah, pai! Sempre. Sempre nós temos que nos colocar no lugar do paciente. Sempre nós temos que ter empatia pelo nosso paciente. E a empatia é isso, é colocar no lugar do outro. Eu trouxe um vídeo. Os nossos profissionais, a maioria deles estão, assim, em cansaço mental, físico e mental. Estão esgotados. Então, por mais que ele queira, mas ele tem que trabalhar 24 horas. Ela é uma mulher que tem que dar conta da casa, da família. E aí, nós estamos lidando sempre com doentes. Às vezes, a pessoa está tão cansada que ela nem consegue prestar um atendimento humanizado. Claro que a instituição, o líder, o enfermeiro-chefe, ele tem que estar vendo isso, está mudando isso, né? Está contribuindo. Porque nós temos sempre que preocupar com o paciente. Mas nós não podemos julgar o profissional também, porque nós não sabemos qual que é a realidade dele. Ontem, uma aluna comentou que um parente dela estava no hospital e aí estava chovendo em cima do paciente. Os profissionais, para ajudar, fizeram um vídeo. Eles estavam fazendo o máximo deles? Estavam. Porque eles não poderiam ir lá tampar a goteira. Às vezes, eles não poderiam ir lá e tirar. Não tinha espaço para tirar o paciente ali daquele ambiente. Aí, o que eles podiam fazer? Fazer o vídeo e colocar a boca no mundo. E eles fizeram. Às vezes, o profissional, ele quer fazer muito. Mas a instituição não deixa ele fazer mais. Eu te vi que a professora passou até no Jornal Nacional. Isso. Foi você, né? Que comentou. Foi. Então, eles queriam. Tenho certeza que eles queriam. Porque se não quisesse, também deixava lá, né? Mas não... Não tinham o que fazer. E tem outra coisa. Às vezes, nós estamos num hospital de ponta. Num hospital excelente, de referência. Lá, o profissional vai ter tudo para fazer o atendimento humanizado. Inclusive, vários profissionais juntos. Todos os equipamentos que ele precisar. Tudo o que o paciente precisa. Está de fácil acesso. Então, a gente consegue fazer. Aí, depois, a gente sai desse hospital de referência que tem tudo e que prece também, que a instituição também tem que preocupar na humanização. Aí, essa instituição, ela preocupa na assistência humanizada. E aí, depois, eu saio daquele hospital e vou lá para um municipal da vida. Não estou falando que é ruim o atendimento municipal. Eu nunca fui, não posso julgar. Mas, assim, a gente cai lá num hospital daqueles bem ruim, que não tem condições. Eu vou conseguir atender os pacientes da mesma forma? Não vou conseguir. A instituição não me ajuda, a instituição não me dá o que eu preciso. E aí, fica difícil para o profissional exercer nos dois lugares. Às vezes, a gente julga assim, ah, mas lá na Unimed, a enfermeira tal, nossa, lá, ela é de um jeito. Aí, a gente chega aqui no caso, ela é de outra forma. A gente não pode ser assim. Mas, às vezes, o meio que está acaba influenciando também. Eu vou compartilhar o vídeo com vocês. Anjos da Segurança. Anjos da Segurança. Anjos da Segurança. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que ele fala bem, vai mostrar como que nós podemos fazer, além de tudo que nós fazemos, o que nós podemos ainda fazer no atendimento humanizado. A gente tem hoje um processo político e, sei lá, religioso, de raça, onde a intolerância está em tudo isso. E nada mais é do que uma falta de empatia no produto. A entender, às vezes, que cada um tem a sua diversidade e o Grupo Alegre permite isso, a humanização através do outro. A gente consegue enxergar no outro, às vezes, um ponto que falta em nós e que nos completa e faz a gente ter uma mente bem aberta para isso, uma mente que consegue aceitar qualquer diferença, qualquer diversidade, que consegue entender que o amor é a base de tudo. E que, através do outro, eu torno a mim mesmo mais completo. Só amando, compreendendo, convivendo e compartilhando com o outro, eu consigo restabelecer a minha pessoa como uma essência. Tudo começou quando eu tinha 18 anos, quando eu perguntou o nome do meu pai, né? E eu aprendi a tocar uma nota e uma música. E eu achando que saber tocar, meus amigos me chamaram para tocar. E quando eu cheguei para tocar com os meus amigos, quando eles descobriram que eu só sabia tocar uma nota e uma música, ninguém mais conversou comigo. Aí eu fui convidado para ter uma experiência nova num hospital chamado Materna Infantil, aqui em Goiânia. E o fato de eu saber uma música e uma nota, eu fiz sucesso no hospital inteiro. E a partir desse momento, eu comecei a perceber que, quando a gente tem vontade de fazer o bem em atitude, a gente começa a perceber os milagres ao nosso redor. E a gente não precisa de talento para fazer o bem para as pessoas. A gente simplesmente precisa ir. E nada mais. Quando eu venho na alegria, e no Alegra também, no trabalho voluntário que eu participo, eu acreditava que o trabalho voluntário era sobre ajudar o próximo. Mas, com a vivência, com esse trabalho, eu aprendi que é mais sobre ajudar a gente. Desde a primeira visita do Alegria, eu percebi que não era eu que estava ali ajudando as pessoas, mas as pessoas que estavam me ajudando. Cada sorriso que a gente tira de uma pessoa dentro do hospital, a gente percebe que a vida é muito mais do que a gente imagina. E que todas as nossas perspectivas, elas se mudam. Você fala, poxa, eu saí do domingo de casa, vim para ajudar essa pessoa, mas essa pessoa, na verdade, está me ajudando. Em todos os fatos, tanto pessoal, tanto profissional, e principalmente do lado humano. O trabalho voluntário não é só sobre se doar. O trabalho voluntário é sobre ser mudado por aquilo que você faz. O trabalho voluntário é servir de coração. Analisando isso ao pé da letra, a importância que a palavra servir, e ainda de coração, aí a gente pode delongar ainda mais sobre esse pensamento, né? Porque servir, do meu ponto de vista, é abrir mão, às vezes, das minhas vontades, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu tenho como, às vezes, padrões estabelecidos. Abrir mão disso em prol de alguma coisa. No nosso caso, quem está falando de voluntário é servir, abrir mão em prol de alguém, em prol de uma ação, em prol de um abraço, de um sorriso. E quando a gente fala de amor, aí o negócio fica mais profundo ainda, né? A nossa visão acho que ela tem que ser expandida ainda mais no que a gente acha que é prestar uma solidariedade, fazer caridade, amar, servir, se dedicar, se doar. É profundo. É isso aí. Se o nosso funcionário, se o nosso funcionário, se o nosso funcionário, a gente vai subir até a luz do que é servir com amor, sabe? É coisa de atitude prática e não de definição. Então, pense sobre isso. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, do lado de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé, faz saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar. Venha dentro do seu coração, pureza e verdade, o que você transmite, volta com intensidade. Hoje eu sou professor na UFG, eu dou aula lá no curso de medicina, e a gente ensina a humanização de médicos, que é fazer com que os médicos analisem o paciente como um todo, e não só a doença que existe no paciente. Porque a cura 100% do paciente é 50% o diagnóstico e 50% uma bela história. O Pronto Sorriso é um núcleo livre da UFG, ele é desenvolvido na Faculdade de Medicina, então alguns coordenadores do Grupo Alegria acompanham e direcionam a disciplina, que é voltada para a humanização dos profissionais de saúde, que estão em formação. Então tem alunos da graduação, da odonto, da enfermagem, da medicina, também tem um pessoal da educação física. E a ideia é justamente levar para um ambiente acadêmico, que é bastante engessado, digamos assim, voltado para a área de atuação, voltado sempre para a parte de patologia, levar um pouco dessa questão de levar o amor para o paciente, a humanização, para esses alunos, para eles terem uma outra visão do paciente, não só o paciente, como uma patologia e algo a ser tratado. A ideia inicial seria o foco no paciente, mas muitas vezes os profissionais de saúde precisam de atenção ali, precisam relaxar um pouco, porque às vezes estão trabalhando há muitas horas, às vezes o acompanhante também precisa mais de atenção do que o paciente, às vezes também alguma pessoa que está visitando, normalmente a gente não está ali em momentos de visita, mas pode acontecer, então não é voltado somente ao paciente, então a gente dá atenção e busca dar uma leveza e humanização, tanto para o paciente, quanto para o acompanhante, quanto para o profissional de saúde, e não é focado somente no paciente. Eu conheci o José Alberto, ele era um menininho de uns 4 anos de idade, quando eu visitava a Santa Casa de Misericórdia, o hospital aqui de Goiânia, e quando a gente conheceu ele, a mãe dele se apaixonou pelo grupo, achou muito legal toda a história do grupo, e a gente começou a ficar mais próxima, ela queria fazer parte do grupo Alegria, e ela começou a querer participar mais, a acompanhar mais, e logo, por consequência disso, a gente também começou a ter uma aproximação com o José Alberto, o filhinho dela que tinha leucemia, então a gente virou grande, nós todos viramos grandes amigos, e ela acabou por integrar o grupo Alegria, e aí a gente começou a acompanhar mais de perto, ainda mais, a história dele. Logo depois de um tempo, ele conseguiu sair do hospital e voltar à rotina normal, pré-escolhido, enfim, só que a mãe dele sentiu uma distância muito grande dos coleguinhas, e pediu para a gente fazer algum tipo de campanha, algo que abraçasse todo esse contexto, tudo que acompanhava isso, todo esse preconceito ainda que tinha contra o câncer, enfim. E aí a gente decidiu fazer uma camiseta que apresentasse essa história, e fizemos uma campanha chamada O Amor Contagia o Câncer Não, juntamente com o Alegre Brasil, e fizemos essa camiseta, mas eu já imagino, essa camiseta, para mostrar toda essa simbologia. E muita gente, é incrível o quanto essa camiseta ganhou repercussão, a gente já conseguiu vender mais de 700 camisetas hoje, e isso se espalhou para o Brasil inteiro. Com essa mensagem, a gente conseguiu até, talvez, diminuir esse preconceito que ainda tinha, das pessoas acharem que o amor do Câncer não é contagioso, e que isso não podia ser tratado de forma diferente, né? Então, acho que essa é a mensagem que o José Alberto nos passava. Infelizmente, no dia 24 de maio desse ano, 2017, ele veio a falecer, por imunidade baixa, consequências do tratamento, né, da leucemia, mas ele deixou essa mensagem para a gente menina, de apenas 7 anos de idade, 6, 7, e ele conseguiu deixar essa mensagem tão pequenininha, e conseguiu mostrar e provar que o amor dele contagiu. Eu acho que, para mim, a história que mais me marcou foi a dona Elza, que foi uma senhora que eu conheci em Santa Helena, uma visita que a gente estava fazendo, que ela, assim que eu entrei no corredor que eu vi ela, ela me abraçou e passou a visita que a gente estava perto dela, o tempo inteiro ela ficou perto de mim, segurando minha mão, e fazendo carinho em mim, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, né? E aí o pessoal começou até a fazer brincadeiras, discussões, né, ganhou, alguma coisa do tipo, e aí ela parou e falou para mim, olha, sabe por que eu estou assim com ele? É porque ele lembra muito o meu filho que eu perdi há algum tempo atrás. Então, eu me identifiquei muito com ele quando ele entrou, porque eu vi o meu filho na pessoa dele. Ela foi uma pessoa tão importante que, quando eu perdi minha mãe em maio agora, ela pôde visualizar porque ela me acompanhava no Facebook, viu os meninos publicando, e ela me mandou mensagem, sabe, falando, tipo, é, você perdeu sua mãe, mas eu estou aqui, você para mim é como um filho, e eu estou aqui para ser sua mãe. Se você quiser, eu sei que eu não posso suprir a necessidade da sua mãe, não posso suprir o que ela foi, mas eu estou aqui para poder te dar o apoio de mãe. É muito louco, assim, a gente se dá conta de que, através dos nossos amigos, um grupo de gente muito próxima, a gente consegue fazer um evento, a gente consegue fazer uma mobilização, a gente consegue criar uma comunidade que pensa diferente, que faz um em prol do outro, que estrutura ideias e pensamentos, que são totalmente na contramão do fluxo que a sociedade anda seguindo, sociedade de mais frieza, de menos empatia, de mais intolerância. A gente consegue agregar todas essas exceções de pessoa em um lugar só, e não tem como sair coisa ruim de lá, né, é só coisa boa, é só transformação, é só agregação de valores, e transformação de vidas e histórias tocando história. Viram que a gente aprende? Aprende muito com o paciente. Nada que acontece na vida da gente, ele não vem para trazer algum tipo de aprendizado. E lá na frente nós vamos ter bastantes histórias para contar, igual essas pessoas aí. Elas compõem um grupo, o grupo Alegria, o grupo Doutores da Alegria, então tem vários nomes, que só levam amor. Essas pessoas são totalmente leigas no assunto. tem um professor da Universidade de Medicina, mas não precisa ser um profissional da saúde para se tornar uma pessoa desse grupo. E o grupo vai simplesmente levar amor, e o paciente às vezes ele precisa tanto, igual a senhora que ele contou, que ficou do lado, porque ela só precisava daquilo ali, ela viu o filho dela, e isso vai acontecer com a gente. Um paciente querer só segurar na mão da gente, às vezes querer que a gente segure na mão dele, porque vai passar para ele a imagem de que eu pareço com a filha dele, eu estou fazendo um papel da filha dele. E isso a gente vai acontecer bastante com a gente. Claro que se nós fizermos um atendimento totalmente humanizado. Alguma dúvida sobre a humanização? Tudo certo, professora. Então vamos abrir o portal. Professora, eu tinha visto na televisão os motoqueiros fazendo isso no câncer, que é em São Paulo. Eles entraram, aquelas pessoas que gostam de moto, eles entraram dentro da clínica, eu não sei, com moto, passeando nos corredores com os pacientes que estavam idolatrando aquela moto, eu achei bonito, ficando com aquilo, eu achei bonito a vida deles. Isso acontece mais em hospitais, hospital do câncer, hospital do amor agora, porque a doença, o câncer, ela é muito... Ela influencia muito no psicológico da pessoa. Praticamente uma sentença de morte, né, professora? Isso. Quando a pessoa recebe um diagnóstico de CA, ela já imagina coisas horríveis, né? Que o prognóstico dela não vai ser bom. Tem pessoas que têm um prognóstico bom e evolui para a cura. Tem. Mas tem pacientes que não evolui para a cura. Tem pacientes que pica, a doença é muito agressiva. Então, fala-se muito... Esse tipo de atendimento, esse tipo de grupos, eles acompanham mais a hospital do câncer. Mas... Aqui no Verde tem. Tem o Universo da Alegria, que é na Pax Hilbert. Então, assim, eles também visitam outros tipos de hospitais, não só o hospital do câncer. E o paciente de câncer, a gente não pode esquecer os outros. Os outros pacientes que também precisam de amor. Mas o paciente de câncer, eu acredito que ele precisa mais um pouquinho. Precisa mais de um conforto. Sim, Debra. Qualquer pessoa que... Queria participar dessa educação social? Está na área da saúde ou qualquer tipo de trabalho? Então, são pessoas... Quem quiser, quem gostar desse tipo de atividade. Porque, assim, tem que ser totalmente palhaço. Gostar de fazer brincadeira, ou às vezes gostar de cantar, ou tocar alguma coisa. Ou simplesmente gostar de estar no meio do povo. Quando a gente abriu o Humanizar... Levar a alegria, né, então? Isso. Totalmente, Debra. Levar a alegria. A professora Solange, ela tem um projeto assim. A Humanizar, ela acompanha esse projeto. E, assim, normalmente a gente faz com os nossos alunos. Mas, infelizmente, a gente está na pandemia e não pode fazer. Mas, vai passar e nós vamos fazer juntos. Quem quiser gostar... Eu peito a boleta daquele vídeo, eu assisti várias vezes. Ah. É emocionante. Depois, quem puder, assiste o filme Pet Adams, O Amor é Contagioso. Esse filme, esse filme, ele fala bem da parte de humanização. Lembra que nesse aí, o professor, ele começou com o, acho que o grupo Alegria, o dele. E aí, ele é professor da universidade. E aí, ele implantou na universidade de medicina a humanização. Porque a maioria dos médicos não são humanizados. Eles não se preocupam muito. Eles se preocupam em quantidade. Quantidade de pacientes que eu vou atender para ganhar mais. E a enfermagem não pode ser assim. A enfermagem tem que se preocupar com a qualidade da assistência que ela vai prestar. E... Aí, esse filme que eu falei para vocês, O Amor é Contagioso, é um médico, na verdade, é um médico fundador dos doutores da alegria. Tudo começou por conta dele. Ele é totalmente humanizado. Tem cena, tem uma cena lá que chega aquele monte de universitário em cima do paciente querendo saber, estagiar, querendo saber da doença e da cirurgia que ele vai fazer e tudo. e ele fica assim, qual o nome do paciente? Como que é o nome do paciente? E todo mundo lá em cima e ele perguntando, ninguém responde. Aí, o professor dele vira e fala para ele assim, tipo, o que você quer saber? O nome do paciente? Isso aí não interfere. O que interfere é a doença dele, que é assim e tal. Aí, ele leva a bronca do professor, vira o professor e fala, qual que é o nome? Aí, ele olha para o paciente e fala, como que é o seu nome? Aí, ele ganhou o paciente, porque ninguém tinha perguntado o nome dele. E nós ganhamos o nome quando a gente mata. Então, a gente gosta que chame a gente pelo nome, né? E é algo que a gente tem que preocupar muito em... Às vezes, eu não consigo gravar o nome do paciente, mas não ficar chamando ele por número, por doença, por lei total, não. Sempre eu olho o nome do meu paciente primeiro, para depois eu ir lá e conversar com ele. Mas se vocês tiveram oportunidade, assiste lá o vídeo. Vamos abrir o portal? Tem três atividades para a gente fazer e encerrar a parte de humanização na assistência de enfermagem. Gisele, tenta abrir o portal aí, vê se você consegue. É o portal de vídeo-aulas. Já abri, já abri e respondi às três. Ah, que ótimo. Todo mundo conseguiu abrir? Aparecida, Antônio. Eu gosto muito dessa matéria, professora. Que bom. Ela é bem específica, né? Ainda mais no primeiro período. Preciso passar mais aula. A professora, qual é o portal? Portal... Aluno, né? E quando ela se foi, meus meninos sofreu tanto, assim. Todo mundo sofreu a perda dela, porque ela era muito querida, né? Só que aí, nos últimos minutos de vida dela, ela escolheu aonde ela queria ficar. Aí ela faleceu na casa da minha mãe, aí o Samu que veio e retirou tudo, né? E aí a gente transferiu ela pra Jatair. Aí os meninos dela falavam assim, ah, foi a escolha da minha mãe. Ela quis. Então, a gente respeita a decisão dela. Mas é muito triste a pessoa estar no estado, assim, dessa doença. Outras doenças também. A doença em si, ela é muito triste. E não ter apoio, não ter um ombro pra... Uma mão pra segurar, um ombro pra apoiar. Ah, é muito triste isso. E tem muitas histórias de pacientes que realmente ficam sozinhos, né? Ficam jogados. Aí a doença agrava muito mais. Isso dói muito, porque aí a pessoa entra no estado de depressão, aí só piora, né? É. A depressão piora tudo. Vamos lá. Pergunta que o professor Márcio deve estar quase chegando já. A primeira foi a pergunta. A humanização... Professora. Oi, Antônio. Não dá pra me acessar o portal. Fica com a janela que dá a aula aberta, não. Tranquilo. Professora, não importa onde tá a videoaula? Tá, tem um portal. Eu vou te ajudar lá no privado depois. Ou meio. Tá. Eu não achei. Eu vou te mandar... Eu vou entrar lá e vou te mostrar como... Aham, tá. Então vamos resolver as questões. A humanização e o trabalho, como a prática e o sentido da enfermagem, nos conduzem ao pensamento de que a realidade humana é constituída de duas determinantes. Uma delas mexe com a emoção e a outra lida com a extensão ou a matéria. Isso tudo tem a ver com a razão, com a resiliência, a confiança ou a cordialidade. Quem respondeu? Eu pus cordialidade. Quem mais respondeu? Eu coloquei confiança. Eu também acho que é cordialidade. Cordialidade, cordialidade, confiança, quem mais? Aí fala que nós temos duas determinantes, duas coisas que nos definem. Nós, seres humanos, temos dois aspectos que nos definem. Um deles mexe com a emoção, nosso lado emocional. O outro lado que nós temos já lida com a matéria, com a extensão, que é a parte que nós vamos cuidar sem envolver. De um lado nós queremos envolver e precisamos e de outro lado nós não podemos envolver com o paciente, nós temos que cuidar dele. Isso é resiliência. Resiliência é você saber se moldar de acordo com o que está acontecendo. Ah, eu estou aqui nesse lugar e aí as pessoas... Eu preciso me adaptar. Eu preciso me adaptar ao jeito da Lídia porque eu não vou conseguir mudar ela. Quando eu estou perto da Lídia, eu preciso me adaptar ao jeito dela. Quando eu estou perto da Bonete, eu preciso me adaptar ao jeito dela. Tipo cama leão. Isso é resiliência. Nós conseguimos agir com emoção e agir com a matéria. Com o corpo. Deu para entender isso? Essa é nova, professora. É, uma palavrinha nova que a gente aprendeu. Mas deu para a gente entender o que é resiliente? O que é ser resiliente? Ok. Eu fiquei com medo de falar. Como Débora? Eu tinha marcado ela e fiquei com medo de falar. Ah, aí, eu tinha acertado. Está na hora de falar, de acertar. Ninguém falou nada. Eu falei, ah, eu e ele. Ah, você era que sabia. Então, é como o médico na cirurgia. Ele tem que ser resiliente. Ele tem que saber agir com a emoção porque é um paciente que está ali, é uma vida, o amor de alguém. E não pode fazer de qualquer jeito porque não é um animal que ele vai cortar de qualquer jeito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que cortar. Mesmo sabendo que vai doer, ele tem que cortar o paciente. Então, é... O que é, professora? Como? Tem aquela minissérie, o Bom Doutor. Ah, sim. Eles são resilientes, né? Demais. Aquela minissérie. Aí, eu lembrei. Eu falei, não, eles estão lá. Eles ainda não são contratados. Eles são resilientes. Ah, não. Eles são residentes. Resilientes. Mas, eles falam muito... Eu vi, eles falam sobre isso. Eles falam muito sobre resilientes. É. Aham. Eu não vi ela. Eu vi aquela outra lá, que era no SUS. Tem uma minissérie, muito boa de assistir. Passou na Globo, na TV. Eu assisti ela na Globo 3, esqueci o nome dela. É bom, até o Dr. Doctor, né? Ah, aí, parece com o Dr. Doctor, mas é uma outra. Depois eu vou comentar com vocês um nome. Eu esqueci. Eu assisti ela e ela também... Ela, na verdade, ela fala muito da nossa profissão. Tinha dois médicos, um casal de médicos, que se conheceram dentro do hospital. Não tinha condições. Não tinha condições dentro do hospital. Então, o médico, ele, que pegava a mangueira de jardim, esterilizava e colocava lá pra fazer um treino. Eu já sei, professora, é sobre pressão. Sobre pressão. Isso mesmo, Jéssica. Eu acompanhei ela. Nossa, mas... Eu também acompanhei. Não perdi um dia, só achava tão bom. Fala totalmente... Muito boa. Embora... É verdade. Embora passa na medicina, aquilo lá quer dizer muito sobre a enfermagem, porque a gente, mas não tem uma coisa, a gente tem que improvisar com a outra. Ou seja, a gente não vai lá pegar a mangueira de jardim, né, e colocar no paciente. Mas, se não tem o dreno, eu vou achar uma outra mangueira, um outro silicone que vai dar certo, eu vou colocar o dreno. E o médico não vai pensar, não. O médico só pensa daquela forma na televisão. Quem vai pensar desse jeito é a enfermagem. A outra... A outra questão. É pra gente completar com classificação de risco, gestão de cuidado, humanização da assistência ou qualidade gerencial. É oferecer atendimento com qualidade, articulando os avanços tecnológicos com o acolhimento. Com melhoria nos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais. Qual dessas alternativas que define essa definição aí? Eu pus a última. Qualidade gerencial? Não, humanização lá. Eu também coloquei essa. Humanização da assistência. Gisele, Jéssica, humanização da... Também coloquei humanização e assistência. Realmente... Sim. Realmente é o... Pode falar. De cuidado. Gestão de cuidado? Eu acho. Não, a resposta é humanização da assistência. Porque fala que vai trabalhar com a voz tecnológica, mas sem esquecer o acolhimento. Nós vamos usar tudo que nós tivermos de tecnologia, mas nós não vamos esquecer o nosso acolhimento. É o que eu faço. Isso é humanização. E a última. Uma frase pra gente julgar se está certo ou errado. Como a humanização da assistência e saúde, busca, entre outros objetivos, valorizar diretamente o trabalho do trabalhador. Além de todos os outros objetivos, valorizar o trabalho do trabalhador também faz parte da humanização da saúde. Está certo ou está errado? Eu pus certo. Quem mais? Eu acho que não. Responde se está errado. Humanização da saúde, busca-se em... Eu acho que está certo. Valorizar aquilo. Ah, não. Está certo mesmo. Está certo. Então, fala que responde. Eu acho que é certo. Não, responde errado. Você está errado. Responde. Está certo. Responde errado. A resposta é certa. A menina está certa. A resposta realmente está certa. É que assim, gente. A Lília, ela tem um... Uma pessoa que vai fazer o filho dela. Eu acho que é o filho dela. Não sei. Vai fazer a enfermagem junto com ela. E quando formar, vai ter dois diplomas. O meu dele e o dela. Que ela tem aí alguém que acompanha ela. Ai, mesmo? E realmente. É igual... É igual... É uma escada de uma gestão. Oi? Não é que eles valorizam o trabalho, mas é que tem que valorizar, né? Para melhorar. Tem. Se o profissional for valorizado, vai ser bem mais fácil de trabalhar. Quando nós trabalhamos num lugar que nós somos valorizados, a gente pode nem ser valorizado financeiramente. O salário não pode ser... Às vezes não é tão bom. Mas a pessoa que te valoriza tanto, gostam tanto de você, é tão grata que você nem vai procurar um serviço que ganha mais. Não é isso? É isso. Se a instituição valorizar o profissional, o profissional vai valorizar mais o paciente. É uma... É um ciclo, né? Que vai acontecer. Vai trabalhar feliz, né, professora? Isso. Vai trabalhar feliz. Realmente. E aí, quando a gente trabalha feliz, a gente produz muito mais, hein? Vamos... Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Ou nós podemos ir para a chamada? Essa aula é tão boa, a gente fica até meia-noite aqui conversando. Que bom que você gosta. A hora passa rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até terça. Tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.